Quem consegue escapar do martelo giratório e das bolas de canhão? Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um Super React de Animor Vault Battle Simulator. E nesse React temos canhões que jogam bolas gigantescas, temos também um super martelo giratório e também, o que é isso cara? Parece uns pentes giratórios, olha isso. Espinhos que perfuram e eliminam a unidade. E bora para o primeiro desafiante. Primeiros desafiantes, Deinixius e Velociraptor, os dois dinossauros mais rápidos do jogo. Ó, levou. Deinixius a levou no segundo pente e o Velociraptor tá ali, tá tortão. Olha, tá tudo no banco. Que isso Velociraptor? Coitadinho, será que ele quebrou a perna? Olha, tá tudo torto e vai... Olha aí, é de besta. De besta, foi torto e caiu no oceano. Vai virar comida de um Bostassauro. Agora, cabritão e tigre. O nosso cabritão é o nosso búfalo asiático. Caraca, já foi esmagado. Os dois perderam no mesmo? Ah não, o tigre tá vivo. Ó, o búfalo se lascou, mas o tigre amigão tá andando bem torto. Olha que diferente que ele tá andando, mano. Ele tá... Ele já quebrou uma pata já. E agora quebrou o pescoço. Ih, levou. Tá vivo. É invencível, mas foi jogado pela bola de canhão. Gorila Wolverine e mais dois gorilões. Mano, o Gorila Wolverine, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. A aceleração dele é muito boa. E o segundo gorila já se lascou. E o Gorila Wolverine, na sua velocidade máxima, levou uma martelada na cabeça. E foram tudo eliminado, mano. Estegossauro, Diludino da Marreta. Mano, esse dinossauro, o seu nome dele é Teresinossauro. É o nosso amigão que tem as unhas compridas. Teresinossauro. É um nome complicado, mano. Ele merece vencer, né? Ah, levou no pescoço. Se lascou. Só o rabo de marreta. Ah, levou. O rabo de marreta levou uma martelada e caiu no oceano. Ó, os cavalões com índios são muito bons, cara. Ih, mas... Ah, nesse desafio... Olha o cavalo! Ficou de bunda pro espeto. Esse desafio não é bom pra eles. Por quê? Porque tem uma queda. Daí os índios caem do cavalo. Ah, vai chegar só o cavalo? Tá valendo, né? Se chegar só o cavalo, o cavalo ganhou. Ih! Cavalo, acelera! Vai conseguir! Vai conseguir! Vai conseguir! O louco chegou com estilo ainda, mano. Virou e deu um coice no nosso alvo. Búfalo africano e urso polar. Vão conseguir! Passaram pela primeira. Um passou pela segunda. O outro passou também. Estão sortudos demais. Caraca, o búfalo africano já levou. Urso polar! Levanta logo e acelera. Porque é tua chance. É a tua chance. O louco, mano. Tem alguém ali embaixo nessa armadilha, hein? Será que é? Será que é uma titanoboa? Galera, esqueletões. Pelo menos um tem que vencer. Dezenas de esqueletões, cara. Pelo menos um tem que chegar lá no final. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora ver pelo menos um desses esqueletos vencer. Se um esqueleto vencer e se você não é inscrito, você vai se inscrever no canal. Se não vencer, daí você pensa. Se você gostar muito do vídeo, você se inscreve. Vai passar... Ai! Conseguiu! Dois! Ó, a última armadilha. Tem uma titanoboa. É a titanoboa... Ah, lascou. Ah, será que eu não vou ganhar a inscrição de vocês, galera? Não, velho! Mas se você gostou muito... Ah, lá! Levantou. Ah, não, mano. O que você está fazendo, amigão? Galera, eu acho que eu mereço a inscrição. Mas vocês que sabem, né? E foi... Pro abismo. Alossauros. Carcharão do Dossauros. Levou no pescoço. Nossa, esse é bom, amigão. Vai, Carcharão do Dossauros. Ai! Ah, levou nas costas. Muito cumpridão. Ele é muito cumpridão, não tem como. Para finalizar, temos o Rino Rino. Ih, Rino Rino. Você está querendo morrer mesmo, hein? A Girafona e o Elefantão Super Gordão. E girou. O Elefantão Gordão rolou e já foi para o abismo. A Girafona morreu. E o Ipo Ipo tem tudo para vencer. Porque ele é super rápido. Acelerou é tudo teu, meu amigão. Foi com tudo. Galera, vai ser vitória? Vitória monstruosa. Chegou arrasando. Bora para o próximo desafio. Esse é o próximo desafio. E o nome dele é Espinhos, Ossos e Bombas. O que será? Tem alguma coisa aí? Olha o alvo, mano. O alvo é um búfalo africano, zóio não, com óculos. E Papai Noel. O chapeuzinho do Papai Noel. O gol do Papai Noel, né? Primeiro desafiante. Lobisomem. Toda vez eu esqueço o nome dele. Lobisomem. Ó, TNT. Espinhos e Ossos. Resumimos o desafio com o nome dele. Espinhos, Ossos e TNT. Vamos lá. Antivenom. Nossa. O Antivenom se explodiu. E garantiu uma mega de uma explosão, mano. Olha que massa é essa. Olha que unidade massa que eu nunca tinha visto. É um carinha montado num tubarão. Homem-Aranha. Nossa, Homem-Aranha tá roubando. Ah, levou. Nossa, ele ia vencer, mano. Homem-Aranha ia vencer, mas não vem... Olha isso, cara. Olha essa unidade, que massa. Que... Galera, palavra secreta. Após essa unidade massa demais, que infelizmente não ganhou. Comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Porco voador. Porco voador, por quê, mano? Um porco voador. Na verdade, tinha uma águia levando porco. É, mano. Porco voador é a nossa palavra secreta. Essa unidade eu não sei o nome. Quem souber, comenta aqui embaixo nos comentários. E, mano, comenta a palavra secreta e já deixa uma pergunta pro Abut. Olha, cara. Essa unidade, que eu não sei o nome, foi a primeira a vencer. Eliminou o Búfalo Africano Noel. Galera, os desafios que eu mais gosto... Nossa, levou. Os desafios que eu mais gosto são esses mistos. Esses que tem as unidades do jogo e algumas unidades modificadas. Se tivesse algumas unidades de mods, também ia ser perfeito. Unidades do jogo, unidades modificadas do jogo e unidades mods. Ia ser demais. Papai Noel. Fazia tempo que eu não via ele. Passou. Passou, ele vai vencer. Mano, mitou. Perdeu, mas mitou. Mano, Papai Noel mitou demais. Segundo a vencer. Ele venceu. Ele morreu, mas venceu. O outro que tem chance de vencer é o Gorilão do Arpão. Passou, vai parar. Vai. Será que foi vitória? Não foi vitória. Caraca, por muito pouco. Carinha do Cuphead. Quem que é esse do meio? Não conheço. Ah, levaram tudo. Caraca, que TNT forte, mano. TNT muito forte que os caras colocaram ali. Aqui desviou. Desviou das segundas TNT. Desviou... Vai levar. Não tem como. Levou. Ficou preso e se explodiu todo. Quisse Missy e Dino Dino com armadura modificada. Quisse Missy tá viva. Ah, levou. Achei que ela tava viva. Bunzobone. Ô, louco. Nunca viu um Bunzobone voador? Caraca. Eu não sei o nome dessa unidade. Parece uma beterraba. Mas o Bunzobone voador é mito demais, cara. Primeira vez que eu vejo ele. É a primeira vez que eu vejo esse cara, mano. Nesse vídeo tivemos Bunzobone voador e porco voador. Boa demais. Esse é bem fraquinho, cara. Demorou demais pra destruir o totem. Mano, Luigi, uma das unidades que mais aparecem nos desafios. Vai passar. Agora levou. Prendeu a perna, não tem o que fazer. O búfalo africano até deu uma olhadinha. Impostor do Among Us. Clodiu. Que bomba poderosa, mano. Acabou com o impostor. Que unidade é essa? Caraca. Essa unidade eu quero saber o nome, galera. Por favor, comentem o nome desse carinha aí. Carinha... Caraca, que legal, mano. Essa unidade eu nunca vi. Achei muito massa. Peguei Angus Grudados. Uma das unidades que eu mais gosto desse jogo. Unidades modificadas. E Bunzobone. Mano, tu nadão, hein? Tu nadão demais. Venceu de duas TNTs potentes pra caramba. E vai merecer muito a vitória. Em cima do búfalo africano zóio dão. Mano, esse é o carinha do Ark? Eu acho que é. Eu acho que representa o jogo Ark. Muito massa. Galera, bora ver as bonecas. E bora pro próximo e último desafio. Esse é o terceiro desafio. E, mano, nesse desafio, eu vou apresentar uma nova unidade. Que eu também nunca tinha visto no jogo. Que é a unidade que tá escondida. Ela tá na piscina ali embaixo, mano. Ah lá. Tem uma piscinona ali. Ah lá ela ali, ó. Mano, é um jacaré pré-histórico isso? É um jacaré dinossauro? Eu não sei que unidade que é essa. Eu nunca vi. Só sei que vamos começar com o lobisomem tentando atravessar a ponte que ninguém atravessa. Mano, caiu na piscina do nosso jacaré dinossauro pré-histórico. Olha que unidade massa, é? Primeira vez que eu vejo ela, mano, ó. Que isso, velho? Vamos ver o gorilão agora. Será que alguma unidade vai conseguir passar por essa ponte? Quer ver que esse cara vai passar? Ah, no último não passou. Galera, já aproveita enquanto o carinha vai caindo. Desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal porque o Abut tá chegando a 400 mil inscritos. Que massa esse jacaré. 400 mil inscritos, galera. E eu queria 500 mil até o final do ano. Bora tentar. Mano, esse será que é o Arquilosauro? E agora eu tô jogando Jurassic World Evolution, que tem vídeos no canal de batalhas de dinossauros. Dá uma olhada aqui, ó. Vai aparecendo o card. Dá uma olhada que tem vários vídeos de batalhas de dinossauros. Tô batalhando T-Rex, Spinosauro, Indominus Rex, Indoraptor, um monte de Jodino. Até os herbívoros eu vou batalhar, mano. E agora eu tô sabendo o nome de todos os dinossauros, cara. Só que eu tô sabendo, mas eu tô esquecendo também. Olha lá. Tinha que ser o nosso cabritão, né, velho? Pô, mas também agora é sacanagem. Olha a unidade-alvo que eles colocaram. Eles colocaram um baita de um gorila raivoso, mano. Um Kong. Ninguém vai chegar. Ah, eu acho que nenhuma dessas unidades normais... Olha o Alossauro, seu mito. Ó, pau, pau. Mano, mano. Mano, mano. Pô, cara, mas você acha que o Alossauro tem alguma chance, mano? Não tem chance nenhuma. O gorila é mito demais. Que isso? Talvez o T-Rex ou o espinossauro pra vencer. E foi o jacaré pré-histórico e terminou de eliminar. Ah lá, ó lá. Vocês acham que quatro esqueletões vão vencer de um gorilão? Quer ver o gorilão? É quebra-ossos, né? É o gorila quebra-ossos, mano. Olha isso. Gorila quebra-ossos. Ó, muito bem feita. Girafa e elefantão. Girafão. Nossa, a girafa atrapalhou o elefante, hein? Nossa! Vamos ver o jacaré pré-histórico comendo o elefante, mano? Olha lá. Olha lá. Olha lá, bicho, velho. Caraca. Coloco, mano. Que isso? É um T-Rex? Mas que um T-Rex modificado eu nunca tinha visto, tá vendo aí? Nossa, T-Rex modificado. Que doidão que você é, mas você ficou preso igual um besta. Caraca, que massa esse T-Rex. Se ele chegasse, ele ia vencer do gorila, eu tenho certeza. Gorila modificado contra T-Rex modificado? T-Rex ia vencer, cara. Se não vencesse, ia ser um negócio errado. Caraca, que legal o T-Rex modificado. Muito legal. Aí, ó. Agora a gente tá começando a falar sério. Por quê? Porque tá vindo as unidades modificadas. Até agora, nenhuma force passou. Mas aí, ó. Quebrou o gariz do gorila. Não, cara. Calma que tem chance ainda. Tem chance de ser vitória pela primeira vez. Caraca, ele flutua? O gorila já foi... Olha lá. Tá vivo ainda, bichão. Ih, mas veio. Veio o jacaré pré-histórico. Pez de picadinho. Pez de picadinho. Cara, mas o gorila perdeu, mano. Eu já daria vitória pra esse amigão. Perdeu. Mas eu daria vitória. Teresinosauro e Triceratops. Galera. Ô, Teres... Ô, colocou de novo. Ficou com dó e colocou de novo. E o Teresinosauro... Mano, vocês sabem que pra... Essa garra dele é muito, muito forte. Ele pega e perfura os inimigos, cara. E esse Dinodino existiu, velho. Isso que é o mais massa. Vai acabar... Vai ganhar. Vai ganhar. Ô, louco, colocou. Ah, não, Teresinosauro. Mito. Vitória. Mesmo se perder. Foi vitória. Teresinosauros, você foi o primeiro a vencer de verdade. Estão vivos. Vocês venceram. Agora não tem como também eliminar os jacaré pré-histórico, mano. Não quer que elimine também o jogo inteiro, né? Foi vitória. Não. Vocês não sabem nada, jogo. Aí, agora sim. Pra finalizar, temos o T-Rex e o Goro. Ah, não, mano. Ah, ah, mano. Ah, não, cara. Que sacanagem. Eles tinham que chegar no final. Agora que era batalha de verdade. Que dózinha, galera. Que dózinha, que dózinha. Ah, não. Tem o final. Ô, louco aqui, bicho. Esse é um Pokémon? Que isso, mano. Agora a gente finalizou com chave de ouro. Ah, levaram alguém pra eliminar o gorilão, mano. É o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Que final massa, é? Muito obrigado pra assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.